A ambulância 01 do SAMU foi acionada para interceptar um paciente que vinha do bujari esfaqueado durante uma bebedeira. A tentativa de homicídio aconteceu no final da tarde de domingo, na rua João Borges, no centro da cidade. A vítima, Maurício Antônio Duarte, 22 anos, sofreu três perfurações no ombro. A médica do SAMU afirma que o quadro do jovem é grave, mas que ele foi estabilizado e chegou ao hospital de urgência e emergência com os sinais vitais funcionando razoavelmente bem. Vai precisar ser submetido a um procedimento cirúrgico o mais breve possível. Ele tem um ferimento soprante, tinha uma arteriazinha também, estava sangrando bastante quando a gente chegou. Ele estava evoluindo com desaturação, taquicardia, a gente realizou medidas para controle de choque dentro da ambulância. Conseguimos transportá-lo com sinais vitais estáveis, apesar da gravidade do quadro. Entregamos a equipe do trauma que vai preparar para a drenagem de tórax. Tchau. Tchau. Tchau.